Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente, hoje vou falar sobre 20 séries que eu recomendo para vocês verem, não só agora na fase de quarentena, mas também depois porque cheira-me, não sei porque é que vamos ter muito tempo em casa mesmo depois de acabar a quarentena. Portanto, hoje como uma pessoa que papa tudo o que é séries, e eu papo séries desde séries que têm que fazer pensar, séries super leves que só fazem a rir, séries de moda, documentários, whatever, eu sigo um monte de coisas diferentes, a única coisa que eu não sigo é séries que tenham a ver com vaque, sejam de terror, até dramas eu sigo, portanto acho que tenho aqui uma panóplia em várias categorias e tanto no HBO como no Netflix, como tenho algumas sugestões que não estão nem no HBO nem no Netflix e assim vocês se tiverem interesse terão que procurar, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, este vídeo provavelmente vai ser longo porque mesmo que eu falo durante um minuto e seja o mais rápido possível de cada série, vai ser pelo menos um minuto para cada 20, portanto vai ser pelo menos 20 minutos, portanto beguem num chá ou em pipocas ou o que for e vamos começar então o vídeo. Eu vou falar das minhas primeiras três séries favoritas, vou falar aqui de muitas mas obviamente tenho que começar com as minhas três favoritas, tudo o resto não vai ter ordem, estas três são as que têm ordem, duas delas, as primeiras duas são do mesmo criador e são muito do mesmo estilo e a terceira não tem nada a ver. A primeira que eu quero falar é uma série super antiga que muita gente aí desse lado conhece que é a DOC, que é a The Orange County, que é passado para português na terra dos ricos. Eu vou apenas ler, eu vou pôr portanto no Google o nome da série e vou ler muito rapidamente a mini sinopse que aparece aqui porque eu não quero dar spoilers e também não quero alongar muito. DOC então diz que tem quatro temporadas, honestamente sem dar spoilers e embaixo nos comentários podem dar os spoilers se quiserem, as pessoas que nunca viram não vejam os comentários. Para mim a partir do final da terceira temporada do DOC acabou a série, no entanto se forem ver pela primeira vez vejam, pronto vejam até ao fim obviamente, mas a quarta temporada é encher de chorices para mim, foi só mesmo para dar um final a algumas das personagens da série porque para mim a essência da série morre no final da terceira temporada e quem já viu o DOC sabe porquê. Isto é uma série estilo adolescente high school drama, miúdos ricos basicamente. E então ele diz que é unindo a comédia e o drama esta série gira em volta de histórias de um grupo de adolescentes e das suas famílias que vivem em Newport Beach em Orange County na Califórnia. A série já terminou há muito tempo, é uma série que foi desde 2003 a 2007. Podem encontrar, não sei onde é que podem encontrar por acaso, DOC vai entrar naquela categoria de séries que não há nem no Netflix nem no HBO, portanto onde vocês quiserem encontrar eu recomendo, é a minha série favorita de sempre. Exatamente o mesmo criador, temos a minha segunda série favorita que é Gossip Girl, que ao contrário de DOC, Gossip Girl é mega conhecido, quer dizer, DOC também na altura era super conhecido, no entanto, acho que hoje em dia qualquer pessoa já ouviu falar de Gossip Girl, apesar da série já ter terminado. Gossip Girl é icónico, é o mesmo estilo de DOC, portanto, miúdos ricos, adolescentes na escola, mas DOC passa-se na Califórnia e Gossip Girl passa-se em Manhattan, em Nova Iorque. No caso de Gossip Girl, já é mais, não tanto drama e romance, é mais só romance e fashion. Gossip Girl também já acabou, para mim, a grande infelicidade e foi uma série que teve 6 temporadas, foi de 2007 a 2012, as 6 temporadas, as 6, são todas magníficas. Enquanto o DOC, para mim, morre na terceira, Gossip Girl, para vir até ao fim, gente que é amazing. Podem encontrar no Netflix, tem as temporadas todas. Por fim, no meu top 3, temos que falar de Prison Break, numa vertente completamente diferente das séries adolescentes de drama e girls e romances, etc. Prison Break é completamente outro género. Não vos sei dizer qual género é que gosto mais, mas, sei lá, são diferentes, pronto. Prison Break já é uma série muito mais daquelas séries que temos que pensar, é uma série com emoção, sabem? Não é uma série tipo Gossip Girl ou DOC, que acaba por ter drama e romance, etc, mas é leve de se ver. Prison Break tem que se pensar, não é uma série, não é que seja pesada porque não tem propriamente drama, tem algumas partes um bocadinho mais violentas, etc, porque é passado numa prisão, pelo menos parte da série, mas é uma série que faz que pensar. Para se ligar os eventos todos, sem dar spoilers, para se ligar os eventos todos tem que se pôr o cérebro a pensar. Deixa muito suspense sempre e ficamos sempre com aquela coisa do preciso de ver mais o que é que vai acontecer. Prison Break, então, teve a primeira, portanto, primeira parte da série, digamos assim, que foi de 2005 a 2009, portanto, foram 4 temporadas, todas amazing, acho que as primeiras estão melhores, mas todas são ótimas, e depois, portanto, acabou em 2009 e passados quase 10 anos, portanto, em 2017 fizeram um revival, portanto, voltaram a pegar na série e a fazer uma coisa, continuam a ter a essência de Prison Break, mas uma coisa um bocadinho diferente. Há rumores que possa vir a haver uma sexta temporada, portanto, esta que voltaram a fazer revival foi a quinta, há rumores que possa vir a existir uma sexta, quem sabe, no futuro. O ideal é verem, então, as primeiras 4, que é o grosso da série, e depois a quinta, se quiserem ver. Conseguem encontrar no Netflix? Diz que é uma série de ação e suspense, e eles aqui fazem um grande spoiler nesta parte, mas, basicamente, é um homem desesperado, numa situação desesperada, tentar salvar o seu irmão colocado no corredor da morte, escapar da prisão, os perigos não acabam, depois é a conspiração policial em volta de tudo aquilo, pronto. Isto daqui já tem imensos spoilers, eu, mesmo assim, não lembro o que está aqui, mas pronto. Vão ver, das melhores séries de sempre, têm que tomar atenção, não é daquelas séries leves que vocês podem não estar a tomar atenção, que é, quer dizer, que é uma série de chill, não. Esta é uma daquelas séries que vocês têm que ver com alguma atenção, mas é... vale 100% a pena a viagem. Ora, então, a partir de aqui não vai haver ordem, já falei das minhas três favoritas, agora vou só falar de séries que eu gosto e que recomendo. Então, a série que eu quero falar é uma das séries mais faladas dos últimos tempos, principalmente agora na quarentena, que é a La Casa de Papel, que é uma série que é um grupo de nove ladrões liderados por um professor prepara o roubo do século na Casa da Moeda de Espanha, com o objetivo de fabricar próprio dinheiro em quantidades incalculáveis e nunca antes vistas. Esta série tem três temporadas para já, já está confirmada a quarta e a quinta. Eu adoro a série, adoro o elenco, adoro que seja em espanhol, para variar um bocado, e tanto esta como outra série que eu vou falar, que são em espanhol, e acho que a Espanha está a fazer séries excelentes. Acho que as primeiras duas temporadas de La Casa de Papel estão melhores do que esta última, que saiu agora, agora já na quarentena, que toda a gente não parava de falar. Também está amazing esta terceira temporada. Honestamente, estão todas ótimas. Acho que esta terceira podia ter desenvolvido um bocadinho mais a história, isto sem dar grandes spoilers. Cheira-me que, tendo em conta o historial da própria série, na próxima temporada ou nas próximas duas temporadas confirmadas, eles vão refazer render a cena. Começou em 2017 e ainda está a decorrer e conseguem ver no Netflix. De seguida, outra série também espanhola que, ao início, me deixou um bocado reticente, mas depois acabou por me agarrar. É Elite. É também uma série com muitos dos atores da La Casa de Papel entram na série Elite, portanto, muitos dos mesmos... Já são bem os três ou quatro que são, portanto, entram nas duas séries, digo. Também é uma série espanhola. Por acaso, não sei se é o mesmo criador. Basicamente, adolescentes privilegiados, ricos em high schools, escolas, secundárias, faculdades, whatever. Muito do género de Gossip Girl e Elite... Gossip Girl e Idiosi, as primeiras que eu falei. Mas, enquanto Gossip Girl e Idiosi, tem uma vibe muito leve. E Elite já não tem essa vertente. Aliás, eu no início achei que Elite era um bocado até marada da cabeça, porque havia cenas, assim, um bocado que eu pensava... Não é uma série para toda a gente, porque tem suspense e tem drama e tem assassinato. Isto, então, diz que é uma série de televisão espanhola que estreou em 2018, tem duas temporadas e não me diz mais nada, pronto. Mas eu já vos disse o que tinha a dizer. Na seguida, temos uma série que já começou em 2014 e eu só comecei a ver este ano. Rapidamente se tornou uma das minhas séries favoritas, que é How to Get Away with Murder. Há anos que esta série está na televisão e eu não sei porque Cargas de Água que eu demorei tanto tempo a dar uma chance. Agarra tanto. Agora está, portanto, a decorrer a última temporada. Portanto, vai acabar, se não estou a erro, em maio. Portanto, daqui a um mês. Acaba a série de vez. Começou em 2014 e tem, então, 6 temporadas. Está a decorrer a sexta que acabará em maio. Uma série com drama e, como o próprio nome diz, assassinato. Porque isto é em volta de um grupo de advogados. E uma advogada, especificamente, da área criminal, que é uma professora de Direito da Universidade, que ela própria diz, que ao lado de 5 alunos se envolve em tramas e assassinatos enquanto tenta manter o seu casamento e muitas outras coisas. Aquilo acaba por ser uma das melhores advogadas, basicamente, do país, que é também professora. Acaba por selecionar os seus 5 melhores alunos e aquilo torna-se ali uma tipo de família. Depois, conforme a série vai passando, não só eles vão percebendo mais da advocacia, como também se vão entrando cada vez mais na propriedade de advocacia. Autogred, A Way of Murder, vocês conseguem ver no Netflix e o Elite, eu acho que não vos disse, mas também conseguem ver no Netflix. De seguida, temos uma série que tem, não sei se tem tudo no Netflix, mas conseguem ver no Netflix. Eu estou um bocado desatualizada, não vou mentir, mas estou desatualizada única, exclusivamente por culpa minha. É uma série que, até ao que eu vi, adorei. Não estou atualizada. Tudo o que eu estou a falar até agora, eu estou atualizada até o último episódio que saiu, esta eu não estou, creio que estou, portanto ela tem 7 temporadas, eu fiquei na 5ª temporada e, entretanto, perdi-me nos episódios e é uma série que eu vou ter que recomeçar do início, porque às tantas eu já estou um bocado perdida. D100, portanto os 100, é uma série que saiu em 2014 e tem de momento 14 temporadas, não, 7 temporadas, que são 97 anos após uma guerra mundial nuclear, a raça humana está a viver num espaço, 100 delinquentes juvenis são ideados à Terra, que são os de 100, para ver se o planeta está em condições para ser habitado novamente. É uma série com ação, drama, ficção, ficção apocalíptica e ficção científica. Tem bastante drama envolvido e, honestamente, tendo em conta que se passa num cenário apocalíptico, aliás, aquilo é o pós-apocalíptico, portanto o mundo já acabou, eles estão a voltar, não sei se é uma boa altura vermos neste momento em que parece que também vivem um cenário apocalíptico. Portanto, se calhar deixei esta para depois, que agora se calhar não vai ser bem interpretado pelas vossas mentes. No entanto, é uma série que está muito interessante, está super bem feita, tem um elenco ótimo, acho que a série agarra muito, dá ali muitas voltas, há uma certa altura em que eu acho que a série começa a dar muitas voltas, mas depois acho que começa a voltar à sua essência, não tenho a certeza, tenho que voltar a ver, mas é uma série que eu recomendo, pelo menos até o que eu vi, eu gostei muito. De seguida temos uma das séries mais leves que eu vou falar aqui, eu tenho três bastante leves que vou falar aqui, que são séries que essencialmente vos vão deixar num bom mood, vão ficar animados, vão-se rir, são essencialmente comédias e são séries muito fáceis de ver para qualquer idade, séries que podem ver com a vossa família, vossas mães, os vossos pais, os vossos avós. Uma dessas séries que eu quero falar, dessas três mais leves, é Jane the Virgin, Jane a Virgem. Acaba por ser um drama, telenovela, comédia. Maravilhoso, a série pelo nome, esta série existiu durante imenso tempo, a série já acabou, começou em 2014 e acabou o ano passado, em 2019, tive 4 temporadas, o nome não era para mim nada apelativo, Jane the Virgin eu pensava, mas o que é isto? E depois dizia que era estilo telenovela e eu pensei, não, isto vai ser mega aborrecido, mas é tão engraçado, agarra mesmo e não é aquela telenovela básica que nós vemos na televisão sem qualquer tipo de originalidade. É uma telenovela estilo, tipo comédia, inteligente, com coisas da vida real, cenas super, não tem assassinatos, quer dizer, tem assassinatos, mas coisas muito simples, não tem nada de terror, nem drama, nem medo, nem apocalipse, não há assim nada dessas coisas, é daquelas séries que vocês podem ser, está com a família toda no sofá a verem e vão dar umas boas gargalhadas, coisas mesmo do cotidiano, mas mais pouco comédia e com um bocadinho de drama, estilo telenovela mexicana, como Jane the Virgin faz como nada. Então a Jane é uma rapariga que trabalha num hotel, que prometeu ser virgem até ao casamento, entretanto tudo muda porque ela é artificialmente inseminada sem querer e então acaba por ter um filho sendo virgem e a partir daí a vida dela muda por completo e depois aquilo é o desenrolar de vários anos, portanto a primeira temporada é logo esta situação que se passa e depois é o resto do que se passa com a vida dela que acaba a personar ainda mais interessante do que a própria situação caricata em que a série começa. É super, super leve e conseguem ver no Netflix. Depois tenho que falar de Riverdale, que é uma série que ainda está a decorrer, esta série começou em 2017 e tem neste momento 4 temporadas, os episódios continuam a sair, podem-se ver no Netflix. Honestamente, eu comecei por achar que esta era uma série estilo as Gossip Girls e os DLCs e os elites da vida, miúdos adolescentes no secundário e os seus dramas e as suas intrigas. Rapidamente, a série começou a mudar o rumo e agora é um crime sobrenatural muito esquisito. Quantos mais episódios eu vejo? Mais estranho eu acho a série, mas há ali um que é que agarra e que eu ainda não sei muito bem pôr o meu dedo no que é que é. Há qualquer coisa que agarra naquela série. Tem cenas muito amaradas, zero possíveis, acho eu, pelo menos no meu mundo, zero possíveis de acontecerem. Apesar do surrealismo, digamos assim, acaba por ser muito interessante. A série está muito bem feita, a verdade é essa. Então esta série é uma versão de 4 amigos, portanto o Archie, a Betty, a Veronica e o Jughead que exploram o surrealismo de uma vida numa pequena cidade e mostram a estranheza que se conta por trás da fachada saudável de Riverdale. Riverdale é o nome então desta cidade barra vila onde eles vivem. É muito interessante, tem cenas um bocado demoradas, é um bocado pesado, é mesmo essencialmente uma série de crime, crime e sobrenatural e tem cenas um bocado violentas, portanto não é das mais leves para se vir e de todo não é para se ver com a família, mas é interessante. Ora, de seguida temos o Stranger Things, que muita gente já ouviu falar, é um fenómeno, não é das que eu mais gosto destas 20, eu sei que é das mais faladas e das mais famosas, digamos assim, e das mais adoradas. Eu gosto da série, não é de todas estas 20 o meu top, ok? No entanto, acho que se não tiverem visto, acho que sim, e se for o estilo que vocês gostam. Estilo terror, é um terror muito fácil de ver, ok? Eu tenho muito, muito, muito medo de filmes de terror e séries de terror e, honestamente, eu sou fácil de ficar traumatizada e de deixar de dormir à noite. Esta é considerada uma série de terror e eu percebo porquê, mas não é um terror, eu não creio que é um terror que vos vá propriamente a atormentar, no entanto, obviamente eu não aconselho este tipo de séries para malta mais nova, nem aconselho a verem com a família e nem nada, nem se não é o estilo de séries que vocês gostam. É um terror, mas é um terror leve, ok? Portanto, basicamente isto é passado a, acho que é nos anos 70 ou nos anos 80, numa cidade que é Hopkins e é então um garoto de 12 anos que desaparece. Enquanto a polícia e amigos procuram respostas, eles mergulham num extraordinário mistério envolvendo um experimento secreto do governo e, entretanto, percebem que esse experimento do governo abriu um portal para um mundo, tipo um mundo sobrenatural, digamos assim. E o mundo sobrenatural acaba por ganhar um bocado de força e acaba por aterrorizar a malta, tipo os humanos normais, acaba por o mundo sobrenatural abrir ali um portal e começam coisas muito estranhas a acontecer, por isso é que a série se chama Stranger Things, coisas estranhas. A série tem 3 temporadas, o primeiro episódio foi em 2016, eu creio que eles ainda estão a fazer mais temporadas, portanto é uma série que vai continuar e vocês podem ver no Netflix. De seguida temos a Glow Up, eu não diria bem uma série, se bem que vocês podem ver no Netflix como se fosse uma série, vê-se super rápido, tem poucos episódios, eu não sei se tem uma ou duas temporadas, mas basicamente isto foi um programa de televisão, é tipo um género de concurso em que basicamente têm muitos maquilhadores e eles têm que fazer vários desafios de maquilhagem até chegarem, tipo, todas as semanas vão eliminando, todas as semanas têm júris diferentes do mundo de maquilhagem e vão sendo eliminados os piores e no final vão ter um vencedor que é tipo o maior maquilhador, vá dos que eles têm ali e que acaba por ganhar, por causa já não lembro o que é que ele ganha, mas pronto, basicamente é muito giro porque vocês veem muitos desafios de maquilhagem e é uma coisa real e aparecem até youtubers aqui, aparecem maquilhadores icónicos do mundo da maquilhagem, é giro de se ver, vê-se num instante e é muito inspiracional obviamente porque eu acho que mesmo uma pessoa que não seja maquilhadora vá, apenas uma pessoa que gosta de maquilhagem acaba aquela série com vontade de fazer looks diferentes e experimentar coisas novas e acho muito giro, gostei muito. Ora, na seguida temos uma série que toda a gente também anda a falar que é um thriller que é o You, You, Tu, que é com o personagem principal, é um dos personagens principais de Gossip Girl, foi por isso que eu comecei a ver, porque pela descrição da série honestamente não me parecia o estilo de série que eu fosse querer ver porque é tipo thriller, meio terror, mal-tamarada a assassinar-se uns aos outros e pensei, hum, isto não é muito o meu estilo, no entanto, como tinha o ator de Gossip Girl, eu achei que pronto, poderia dar uma chance e, embora, acho que a série está muito bem feita, acho que não é para toda a gente, é suspense, mexe ali muito com o psicológico porque há cenas assim mesmo maradas e ficção estilo policial. Tem duas temporadas para já, a primeira saiu em 2018 e a última saiu em 2019, podem ver no Netflix, então é um gerente de uma livraria em Nova Iorque que fica obcecado com uma rapariga, basicamente uma escritora, anda a persegui-la até, pronto, começar a acontecer uma série de coisas que eu não vou spoiler aqui, mas ele é assim um bocado marado de cabeça. Tem que estar no mútuo para isso, não é das séries mais leves de sempre, é roll e tem facetas muito doentias, mas está muito bem feita, o cast está muito bom, está muito bem escolhido o elenco e a série está muito bem feita, a verdade é essa, por muito que não seja o estilo de tema que eu mais gosto, eu acho que a série está muito bem feita e é disso que eu também, é isso que eu também gosto de ver, eu não gosto só de ver o meu estilo favorito de séries, gosto também de ver séries que estão bem feitas e que me puxem e o You puxa muito. De seguida vou falar de 3 séries que eu vou enquadrar numa e vou englobá-las todas, que é a primeira, que isto são tudo sequelas que se seguiram umas às outras, a primeira foi Vampire Diaries, que eu lembro-me quando eu estava no secundário e toda a gente sabia o que era Vampire Diaries e foi das séries mais conhecidas de vampiros, era Vampire Diaries e True Blood, eu não me incluí True Blood aqui nesta lista porque acho que ainda assim Vampire Diaries é mais giro, Vampire Diaries sem dúvida que é a que eu menos gosto, mas gosto, se quiserem ver, acompanhar tudo é verem primeiro as temporadas de todas de Vampire Diaries, depois verem a série que foi feita inspirada em Vampire Diaries dos mesmos criadores e com alguns dos mesmos membros do elenco The Originals, que para mim é sem dúvida, by far, a melhor das três e entretanto The Originals, para mim a grande infelicidade acabou e pegaram, tal como fizeram em Vampire Diaries e passaram para The Originals, pegaram alguns membros do elenco The Originals, a mesma história sempre e passaram então para a nova que é o Legacy se quer que ainda está a dar, esta é uma série que está no HBO, o Vampire Diaries e The Originals, acho que conseguem encontrar as três no HBO e acho que também conseguem encontrar The Originals e Vampire Diaries no Netflix, a Legacy é que acho que é mesmo exclusiva do HBO, se só quiserem ver a melhor, vai haver ali pontas soltas que vocês não vão perceber porque deviam ter visto The Vampire Diaries para perceberem, no entanto acho que se quiserem ver uma das três devem ver The Originals que é basicamente vampiros, aquilo começa por ser vampiros, mas não são séries de vampiros muito violentas, digamos que é mais uma história de amor entre vampiros e família do que propriamente crimes e assassinatos, óbvio que há sempre um vampiro a sugar sangue a pessoas humanas, como é óbvio, mas essencialmente a história de, principalmente The Originals e Legacies e Vampire Diaries, estas três escuelas, é mesmo amor, no caso de Vampire Diaries há um trio romântico, no caso de The Originals há uma família extremamente poderosa com uma ligação de sangue muito forte, é mais amor de família, enquanto em The Vampire Diaries é mais um trio amoroso e depois em Legacy, é muito estilo, já é a faceta de estudantes vampiros numa escola, que é boa de agir também. De seguida temos uma série super antiga que eu adorei, houve a primeira série que foi o Nine Out of No, portanto 90.210, que foi uma série passada em Beverly Hills, estilo de DLC e Gossip Girl outra vez, miúdos no secundário, desde dinheiro e relações, etc. Esta série foi feita nos anos, se não estou em erro, a primeira série foi feita para aí nos anos 90, acho eu, ou nos anos 80 e depois houve um remake em 2008 com 5 temporadas, que foi essa que eu vi e que gosto muito, que tem um elenco muito bom e passa-se mais ou menos o estilo de DLC e Gossip Girl. Mas atenção, embora estas séries tenham todas mais ou menos a mesma essência, têm sempre facetas muito diferentes, portanto, não é porque vocês viram DLC que não devem ver Gossip Girl e não é porque viram Gossip Girl que não devem ver 90.210, ok? São todas o mesmo estilo, drama, adolescente, comédia, etc. Mas, obviamente, facetas diferentes e com coisas muito diferentes que se passam, nem no Toa No, não conseguem encontrar nem no Netflix, nem no HBO, portanto, deixa ao vosso critério encontrarem na web. De seguida, tenho que falar muito brevemente, porque toda a gente já ouviu falar de Game of Thrones, acho que as primeiras duas temporadas são aborrecidas, eu sei que há muita gente que acha que a primeira temporada é aborrecida e a segunda já pega, eu digo-vos o mesmo, eu demorei, eu só consegui começar a ver Game of Thrones em A Terceira Tentativa, porque a primeira temporada eu não conseguia passar aquilo, aquilo para mim era tão aborrecido, tão blá, não se passava nada, era tudo muito... Para mim, honestamente, as primeiras duas temporadas não me agarraram muito, eu vi um bocado forçada, porque sabia que depois ia agarrar e ia perceber porque é que toda a gente adora Game of Thrones, eu gosto muito. Acho que é uma série que vale a pena ver, tem fantasia, tem tempos medievais, tem intrigas entre tronos, quer dizer, já toda a gente ouviu falar de Game of Thrones, o Game of Thrones acabou o ano passado, tem oito temporadas, começou em 2011 e acabou o ano passado, 73 episódios no total, portanto, tem muito para ver. Ah, esqueci-me de vos dizer que é o Game of Thrones que vocês conseguem encontrar tudo no HBO. De seguida, quero falar da série Narcos que vocês conseguem encontrar no Netflix, que é basicamente inspirada, obviamente, na história real de Pablo Escobar, que foi o maior traficante de droga e aquilo basicamente é, portanto, fizerem uma série inspirada, obviamente, em coisas reais que se passaram e retrata basicamente como é que foi o crescimento do negócio do maior dealer de droga do mundo e como é que a coisa toda se passou, desde o início até ao fim. Nem sempre tem um ritmo que vocês ficam, quero ver outro episódio. Narcos tem fases muito mortas, mas a série é muito interessante, retrata coisas reais que aconteceram e é muito interessante ver como é que a coisa toda se passou do início até ao fim. De seguida, temos a série que eu vi mais recentemente, é um drama, não é uma série fácil de se ver, é uma série bastante pesada, até eu considero, que é Big Little Lies. Vocês podem encontrar esta série no HBO. Acho que é a série que tem o melhor elenco que eu alguma vez já vi. Tem desde a Meryl Streep, a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, tem a Shailene, eu não sei o nome dela, Shailene Woodley. O elenco é top. A sério, eu acho que é das séries que tem um elenco melhor que eu já vi. Portanto, é uma série bastante pesada, não é uma série que eu aconselho para a malta mais jovem nem para verem a família. É uma série que envolve mesmo drama. Acho que é uma série pesada, deixa-vos a pensar e vocês quase que sofrem um bocadinho por aquelas personagens séries porque envolve temas muito delicados como violação, violência doméstica, intrigas de mulheres, pronto. É assim complicada e pesada. Eu ouvia um episódio ou dois e depois tinha que ver uma série um bocadinho mais leve para descomprimir um bocado porque ficava um bocado quase a querer salvar aquelas mulheres. Mas está tão bem feita e o elenco está tão bom que eu acho que, se quiserem ver este tipo de séries, obviamente, e se vos interessar, vejam. O elenco está maravilhoso e, honestamente, a história em si está boa. Está mesmo boa. Um assassinato que expõe os problemas da aparente perfeita comunidade de Monterey, na Califórnia. Nesta pacata de sociedade, o crime pode ser fruto dos segredos e rivalidades envolvendo três mães de crianças de uma escola local, HBO. Ora, antes de passarmos para as outras duas que eu vos disse. Eu disse-vos que ia falar de três séries muito leves. Vou acabar com essas duas séries muito leves. Vou só dar mais uma recomendação de séries assim, se calhar mais que dão para pensar, que é o Mr. Robot, que é uma série que eu creio que já acabou. Eu não vi a última temporada, honestamente. É uma série de drama e mexe ali muito com cenas psicadélicas, honestamente. Mas está muito, muito, muito bem feita. Tem três temporadas. Começou em junho de 2015. Não sei se vai haver outra temporada. Eu não vi a última, mas acho que acabou, entretanto. É uma série que, então, por acaso, eu acho que na altura em que eu vi estava no Netflix, neste momento eu acho que não estava nem no Netflix nem no HBO, portanto acho que vão ter que ir à procura. Mas é uma série que vale a pena. Apesar de ter drama e cenas psicadélicas, a essência da série não é essa. A essência é, basicamente, é um programador, é um rapaz que é um programador informático. Ele é um engenheiro de segurança virtual durante o dia e é um hacker à noite. Ele é homogéneo. O Elliot, então, vê-se, então, está numa encruzilhada, quando é recrutado para destruir, afirma que ele é pago para proteger. E aquilo, basicamente, é ele que é um gênio dos computadores, basicamente, a envolver-se num monte de coisas que, bem, aquilo começa por ser para destruir a firma e acaba por se revelar muito mais. Mas como ele é um gênio, não vou spoiler, mas ele é um gênio e a série está muito bem pensada. Tem fases, assim, um bocado negras, em que a pessoa fica, tipo, ok, já chega, vamos voltar à essência da série. Mas, pronto, mas apesar desses dramas que vai tendo, acaba por ser muito interessante e, mais, é tipo o estilo Prison Break do género, temos que ficar a pensar para ligar, tal como Prison Break, temos que pensar para ligar os eventos uns aos outros. Por fim, quero falar de duas séries que entram naquela categoria de séries muito leves, que vocês podem ver com a família, que são só para rir, cenas familiares, que, para além da Jane, da Virgin, temos, então, o Modern Family e o New Girl. São duas séries, as últimas duas que eu vos vou recomendar, que acho que são super leves. Modern Family, então, uma série, portanto, à volta de uma família, portanto, através da perspectiva de um documentário já mais visto, momentos de convivência muito divertidas, cenas do cotidiano de uma família um bocadinho diferente e são expostos e divertidos. Portanto, tem 11 temporadas, Modern Family é super leve de se ver, podem ver que a família toda no sofá não tem dramas, não tem assassinatos, não tem crimes, não tem que pensar, é só ver e rir, porque é super cómico e super familiar. Muitas das vezes, Modern Family passa na Fox, mas eu honestamente aconselho a ver, com qualquer série, aconselho a ver do início ao fim, que é para ter uma sequência e as coisas fazerem sentido. O mesmo com o New Girl, New Girl é em português, portanto, é Jess e os rapazes, também esteve no Netflix em tempos, neste momento passa muito na Fox, mas lá está, convém verem do início ao fim. Uma comédia também muito familiar, neste caso então a Jess, que é a rapariga principal, vai morar com três homens solteiros, um é o inteligente e divertido, o outro é um fracassado e o outro é obcecado pela sua posição social. Então, temos esta faceta desta rapariga com estes três rapazes completamente diferentes à volta dela e acaba por ser super cómico entre ela, a melhor amiga dela, que também entra muito na série, não sei porque é que eles nem dizem aqui, e estes três rapazes, e acaba por ser então uma comédia de sete temporadas, começou em 2011 e acabou em 2018. Super leve para ver também, super cómico, coisas normais do quotidiano, mas tipo, entre amigos que vivem juntos e depois acaba por se criar ali relações familiares e relações de amor. Muito giro, muito leve, vêem que a família toda se quiserem, só para rir e, mais uma vez, também não sei onde é que podem encontrar, façam-se à vida porque eu já vos estou a dar as recomendações, agora vocês encontrem onde quiserem. E pronto, este vídeo, espero que não tenha sido muito grande, de certeza que passou os 25 minutos, aposto que passou os 25 minutos, espero que tenham gostado. Tem aqui 20 séries que eu acho que valem a pena. Há muitas outras séries que eu vi que se fala muito, tipo Euphoria, sei lá, vis-à-vis, etc. Há muitas outras séries, no entanto, estas para mim são as que se destacam e espero que vos tenha dado sugestões boas. Se já viram alguma destas séries, vamos spoiler em baixo nos comentários à vontade. Quem não viu e não quer spoilers, não vamos às caixas de comentários, mas quem já viu, digam quais é que são as vossas favoritas em baixo nos comentários e se há aqui alguma que vocês ficaram curiosos, digam também, queres saber tudo nos comentários em baixo. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para aqui ao canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.